A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome Rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Tudo que me faz dizer Pois és Se o pai é meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você O vento forte é você E o que faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Me tira o medo O que me faz dizer Que a tempestade é você Que a tempestade é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir quem vai ver Eu vou subir no monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto Com o peso A tua hora Mais perto da hora Mais perto da morte O meu quer me parar Então me tira O meu Que me faz dizer Pois és Subar o meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você E o que me faz entender Que a tempestade é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Deus ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior desejo Eu não trouxe nada com Deus 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 Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada com uma sede Eu não trouxe nada com Deus E eu não trouxe nada com Deus Casa comigo, casa comigo, Jesus Casa comigo, casa comigo, Jesus Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém Chama o amado, chama o amado Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém Chama o amado, chama o desejado Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém Aplausos 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 Aplausos